Gente, o bairro Jardim Morumbi, aqui em Três Lagoas, vai ganhar dois empreendimentos importantes. Uma obra já está em fase de conclusão, que é o Centro de Convenções. A obra foi iniciada em 2015, mas sofreu diversas paralisações e foi retomada em 2021. Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, uma parte da obra do Centro de Convenções já foi concluída, enquanto a outra, restando 5% para ser concluída, depende da questão do reajuste no valor da obra com a empresa, por se tratar de um repasse federal. Ana, na verdade, uma parte, que lá foram feitas duas etapas, uma parte do Centro de Convenções está pronta, a outra nós tivemos um problema de reajuste, por se tratar de um convênio, aí envolve uma série de situações, onde hoje o governo federal também deu uma segurada em virtude do novo presidente, então isso a gente vai ter que aguardar. Mas falta ali 4%, 5% para finalizar. O Centro de Convenções tem o objetivo de atender todas as secretarias da administração municipal, com salas exclusivas, auditórios, setores para capacitação, cursos e eventos. E ao lado do Centro de Convenções, no Jardim Morumbi, onde tem este terreno baldio, será construído o projeto Cubo Mágico. Aí ali já teremos uma nova obra, que já está sendo licitada, que é a do Cubo Mágico, que logo em breve também, nesse ano, já estará sendo... Vai ser ao lado ali? Isso, ao lado também. Três Lagoas é a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a receber o Centro Pioneiro de Tecnologia e Iniciação Científica, denominado de Cubo Mágico. No local serão oferecidas aulas de robótica, mecatrônica e informática. O projeto, ursado em um milhão de reais, terá estrutura para atender mais de 500 alunos.